Música E aí galera, tamo iniciando mais um vídeo Pesado e diferenciado de Repaixada Elite Brasil Certo? E nesse vídeo galera, eu vou estar mostrando pra vocês Todos os easter eggs funcionais do jogo aí Atualizado na versão beta testador Beleza galera? Então vai amassando no like Quem não é inscrito, se inscreve no canal, tamo junto Então sem mais delongas galera, sem mais enrolação Bora começar aqui falando sobre o easter egg aí da Amarok Certo? Funcional aí ó A loninha aí da Amarok top Certo? Funcionando aí 100% Um dos primeiros carros que a gente está mostrando pra vocês aí É a Amarok, certo? Lona da Amarok então Funcionando 100% Então bora pro próximo carro galera É o da Saveiro, certo? Também é a lona aí ó 100% funcional aí no carro Certo? Antes a gente tinha aí o adesivo da Fixa Na Saveiro também Por enquanto eu acho que não está mais disponível Mas a gente vai verificar agora aí galera O adesivo da Saveiro Beleza? Vamos lá no posto lá Pra gente ver se esse adesivo ainda está disponível Vamos lá no Lava Jato lá Certo? A lona a gente já tem Né? Automaticamente assim que entra no jogo Agora a gente vai ver se tem o adesivo da Fixa Certo? Atualizado aí pra vocês Aí ó Easter Egg escondido galera Adesivo da Fixa E lona 100% funcional Bora pro próximo carro aí galera Easter Egg aí galera É o da Saveiro Surf, certo? Também é a lona aí funcional Aí ó 100% Certo? Regulagem aí na hora que você quiser Easter Egg aí Que não tinha galera Pra esse carro E depois a atualização da Beta aí Chegou, certo? Chegou a lona aí pra Saveiro Surf Então é mais uma lona aí Pra nossa picape Beleza? A nossa Saveira Então bora pro próximo carro O carro aí galera Que não tinha Easter Egg pra ele E agora também tem É a nossa Montana aí galera Beleza? Lona aí 100% Funcional nela também ó Top demais a lona aí ó Certo? Chegou a lona junto aí Com a Saveiro Surf É um dos carros aí Que não tinha Easter Egg também E agora tá tendo a lona aí De opcional Certo? Então Vamos pro próximo carro O próximo carro aí galera É a L200 Certo? Também com a lona aí Opcional 100% funcional No carro Top demais Só não vou conseguir andar com ela galera Porque ela tá sem rodas Certo? Roubaram as rodas aí galera Mas beleza Vamos mostrar pra vocês A lona aqui ó 100% funcional Também da L200 Certo? Mais uma picape Que tem a lona Funcional Que era Easter Egg Beleza galera? Agora virou um funcional Do jogo Tamo junto Vamos pro próximo carro aí O carro aí da lista galera É a Fiat Toro Com dois Easter Eggs aí Novos nela Certo? Funcionais Agora A lona A gente tem na Fiat Toro Fiat Toro é um carro Que não tinha nenhum Easter Egg Galera E agora veio Dois Dois opções aí Top pra ela Que é a lona E o teto funcional Galera Dá uma atenção No tetinho de vidro dela Ó O tetinho de vidro dela Abre agora Beleza galera? Top demais aí Pra vocês hein O teto dela recua Agora tá bem top Aí o carro Com lona Certo? E o teto funcional Aí o teto fechando Certo? Com esses dois Easter Eggs aí Pra ela Agora vamos pro próximo carro Uma coisa aí galera Nossa Saver Quadradinha aí galera Mesmo esquema Certo? Ela tá aí Ó Bem diferenciada aí Certo? Com o farol de milho Na frente Tá top hein E com a lona aí ó 100% funcional Agora hein Ela tinha um Easter Egg aí Também Do skin do gás E agora você pode Pegar a skin do gás Aí no menu do jogo Beleza galera? Junto lá na Com o menu de opção De skin Então aqui Tamo com a loninha Opcional aí ó Top Certo? Então esse aí Tá a nossa Saver Quadrada Vamos pro próximo carro Última picape aí galera Essa picape aqui Top demais Certo? E também Seria a linha aí Da lona 100% funcional Aí top demais Aí Certo? Então finalizando aí A categoria Das picape Essa foi a última Picape aí Com o Easter Egg Funcional No jogo Beleza galera Como vocês sabem O teto solar aí Funcional Top demais O tetão do Golf Dá aquela atenção Família Como que fica de De Quebrada O Golf Com o teto reclinado Então é isso galera Mais um Easter Egg Mostrando pra vocês Easter Egg Funcional Ahoi E aí